Olá meus queridos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, estou aqui novamente nesse local onde eu costumo encontrar algumas ágatas, calcedonhas e ametista Da última vez quando eu vim aqui pessoal, estava bem chuvoso, vou até deixar aqui o card Está na descrição para você estar dando uma olhada, olha que está o solzão ali Nós estamos agora pessoal, começando as primeiras chuvas aqui em 2023 Olha só como é que fica aqui, mas está bem verdinho ainda o clima Está tudo bem bonito aqui na região E pessoal, como vocês estão vendo aqui, tem esse friso que é onde costumam se depositar alguns minerais E quando eles vão caindo, inclusive aqui dessa encosta toda, elas vão se juntando aqui na estrada E olha só, bem aqui a gente já consegue ver, olha que linda Essa aqui, olha que bonita Que coisa linda gente, essa aqui ó Aparentemente é um jaspe né, com quartzo misturado né, essas partes brancas aqui são quartzo Olha, essa parte branca Então pessoal, vamos olhar o que a gente consegue encontrar Da última vez que eu vim aqui, eu encontrei muitas pedras muito bonitas Inclusive algumas eu já fiz uns vídeos cerrando elas, para vocês verem como elas são por dentro Olha só, que coisa linda gente, olha que bonito Uma água tem uma formação botreoidal bem aqui ó Olha só gente, que coisa linda No interior aqui dessa gema, olha Como se fosse, né, uma pequena caverninha Na pedra Olha, imagina como não deve ser por dentro dessa pedra aqui quando cerrar Já vamos separar ela para levar também Essa aqui é uma pedrinha bem bonita, né Encontrada aqui, muito bonita mesmo Já vamos levar também Vamos ver o que a gente consegue encontrar mais lá para cima, né Então pessoal, vamos continuar aqui procurando, né As rochas, olha só pessoal Aqui, aparentemente É, olha só Aparentemente essa aqui É também uma ágata Então pessoal, vamos Vou levar essa daqui também, olha Olha só, que linda Também uma ágata, né E a gente vai Levar, posteriormente Eu vou serrar elas e mostrar para vocês em vídeo, tá pessoal Se vocês quiserem ver o vídeo que eu fiz serrando Elas está aí na descrição, pessoal Vamos subir aqui mais um pouco Porque depois daquele dia Faz muito tempo Desde que eu vim aqui da última vez E essas pedras elas sempre vão se renovando, né A cada chuva E também a cada vez que a máquina passa aqui, né Nivelando o terreno Então com certeza a gente vai conseguir encontrar Mais coisas Olha só gente, que veiozinho lindo aqui Olha só que coisa bacana E aqui, as pedras ficam todas enfileiradinhas Seria muito bacana se fossem todas ametistas, né pessoal Mas infelizmente não é Essa aqui é quartzo Gente, olha só que coisa linda Essa peça aqui, olha Olha isso aqui gente, que lindo Bem aqui, ela caiu Ali de cima, como vocês estão vendo Choveu, aí ela vai E cai junto com o barranco, né E olha que coisa maravilhosa Essa pedra Fantástica que está misturada São vários minerais aqui Pode ter ágata Olha só também Um pedacinho de ametista aqui Olha só Fincado aqui na terra Vou tirar ele Olha só Um pedacinho de ametista E uma ágata Uma ágata que pode ter calcedônia também Olha só Deixa eu equilibrar ela aqui Deixa eu guardar aqui essa ametista Olha só gente, que coisa mais bonita Eu já encontrei uma vez aqui uma calcedônia Meia azulada, pessoal Muito bonita mesmo Eu só encontrei uma Aparentemente essa daqui tem uma coloração parecida com uma delas Talvez dentro dela seja mais azulada, né Claro que eu não vou levar ela assim Eu vou lavar ela ali Que ali embaixo, pessoal, tem um açude Olha só Que coisa maravilhosa ali Um açude gigantesco Pra pessoa poder estar, né Lavando aqui as roxas E eu vou utilizar Utilizar dele, né Pra limpar aqui Essas pedras aqui Vou deixar aqui separada E vamos ver o que tem mais aqui em cima Já estou satisfeito por ter encontrado Essa grandona aqui Olha só que maravilha, pessoal E eu vou mostrar pra vocês Eu lavando ali Tem aqui a nossa ametistazinha Vou deixar aqui em cima dela E vamos ver Olha só, gente Que coisa linda Olha isso, gente Olha que coisa Linda Né Essa ametista Junto com o quartzo, né Muito bonita mesmo Lindíssima Eu vou deixar aqui separada também Pra levar junto Pra lavar Vamos ver o que tem mais aqui em cima Gente, olha só Muita gente pergunta, né A respeito dessas rochas aqui, ó Dessas pedras, né A respeito desses minerais aqui, ó Que é o quartzo, olha só Quartzo também é uma rocha muito abundante, tá Como vocês estão vendo Praticamente tudo isso aqui é quartzo, né Cristal de quartzo Alguns quartzo assim Meio quebradinhos, olha Vocês estão vendo E eles dão lapidação, né Dá pra você fazer um cabochão Dá pra você fazer Uma joia facetada Mas não fica tão bonito Quanto, né Uma pedra 100% limpa Mas dá sim Inclusive, caso você só tenha Esse material aí Dá pra você Lapidar e tá ganhando Uma renda extra Então um cabochão Vale aí em torno de 50 A 100 reais, tá De um quartzo Ou de uma ágata Por exemplo, né E eu tô vendo, pessoal Aqui Que Tem uma grande depressão aqui, ó Né Onde a chuva se aloja E vem trazendo alguns minerais Eu vou dar uma subida aqui Dessa vez eu não vou ir por ali não Eu vou ir por aqui pra ver Aproveitar também Que as canas estão pequenas, né A gente consegue ver bem O caminho E vou aproveitar essa vantagem E vou adentrando aqui Olha só, gente Logo de cara aqui, ó A gente já vê Olha só Essa aqui Que é o jaspe, olha Jaspe Né E aqui tem outra pedrinha pequena Mas essa daqui não é Aparentemente não tem Nenhuma ágata dentro dela, não Olha só, gente Vamos continuar aqui, ó Eu tô muito de olho Aqui nesse meinho Porque Geralmente as pedras Elas tendem a vir rolando Até aqui nesse meinho Olha só que bonita Eu vou quebrar essa daqui agora Pra ver O que é que tem aqui dentro Eu vou tacar uma pedra aqui nela E vamos Vamos ver Gente, olha Olha isso daqui, gente Que surpresa, né Olha isso Tá aqui na sombra Olha só que coisa linda Essa ágata Quem diria Olha só Você tá passando por aqui E você vê uma pedra como essa Com a casca aqui por fora É os dois lados dela, gente Olha só Com certeza eu vou levar ela, né Eu tava em dúvida Se seria uma ágata Ou apenas um pedaço de fio de espato Mas não É uma ágata É como se fosse uma loteria, né A gente não sabe o que tem dentro Mas a gente consegue identificar As possibilidades Ao ver a casca assim por fora Tá vendo Por isso que é bom a gente Tá sempre de olho Como Olha só aqui do lado Olha isso aqui Pinhãozinho diametista É Uma formação geológica bem Diferente, né Aqui nessa região Onde permite a gente Conseguir encontrar Né Esses minerais Todos juntos, né Muito bacana mesmo E também, pessoal Como aqui é um plantio de cana Então eles estão sempre Passando tratores aqui em cima E a terra sempre vai Sendo remexida aqui Então Sempre Tem alteração Nesse terreno aqui, né Então por isso que é bom Também as chuvas, né Vão Vai causando erosão E vai trazendo a superfície Algumas rochas Olha só Aqui tem uma outra Também muito bacana Tá redondinha essa daqui Olha só Não dá pra gente saber O que tem dentro dela Mas aí eu vou aproveitar Vou levar essa também Pequenininha Essas pequenininhas São melhores Porque dá pra gente Serrar elas bem direitinho Lá na serra E aproveitar o tamanho Delas, né Pessoal Tanto pra fazer cabochão Como pra fazer Pedras facetadas Né, pessoal Fica muito bonito Olha só a quantidade De quartos aqui no meio Tudo isso aqui é quartos, gente E vai se estendendo, pessoal Tela longe Olha só Tela longe Muito bacana Gente, olha só Que coisa linda Essas ametistas aqui Olha só Olha só, gente Que coisa linda Essas ametistas Um pouco rosê, né Mesmo assim Elas são bonitas Essa ametista aqui Se chama Ametista chevron, né, pessoal Se você for pesquisar no Google Você vai ver Falando sobre essa ametista Que é uma ametista Que ela é misturada, né Com quartos Olha só Ela forma esses Vs É como se ela se Infiltrasse aqui na rocha, né Em forma de V Camadas, né Pra você conseguir Identificar melhor Muita gente chama também Essa ametista de ametista Super 7 Mas não, pessoal E também essa daqui Não é a cacostinita, pessoal A cacostinita é outra rocha de ametista Olha só Aqui também tem uma aqui Bem bonitinha Bacana essa daqui Mas Essa daqui Aparentemente não tem nada Vamos lá Vamos separar aqui As outras estão ali Separadinhas Agora eu vou juntar elas aqui E vou descer ali Pra baixo agora Olha só o tamanho Daquele quarto só ali, pessoal Que coisa linda Esse quarto Com certeza Ele não nasceu aqui, né Mas ele foi trazido pra cá Através das chuvas, né E dos tratores Que vão passando por aqui E vão deixando eles mais Pra baixo aqui No local Eu vi um ametista aqui Olha aqui, gente Olha que linda Olha lá Enterradinha, tá vendo? Olha só Que linda Parece que ela tava Cravada, né, pessoal Numa drusa Um piãozinho aqui De ametista chevron A pontinha roxinha, ó E o resto bem branquinho, pessoal Olha que coisa linda Uma peça praticamente Já pra você Utilizar na coleção E eu tô olhando aqui, ó Bem ali no chão Não sei se dá pra ver direito Ali em cima Tem mais uma Que eu tô vendo Olha só, gente Dá pra ver de longe, né A ametista Tem uma corzinha Muito bonitinha Olha só que coisa linda Mais fofa A ametista aqui Nesse campo Tão lindo Com certeza Devem ter Muitas outras Ametistas por aqui Toda vez que eu venho pra cá Eu me surpreendo Com os minerais Que eu encontro Nessa região E mais ainda Quando eu utilizo Da serra, né Pra tá fazendo O corte E a gente consegue ver Como são essas pedras Por dentro, pessoal É uma coisa magnífica E agora vamos lá Vamos lá no açude Agora, né Lavar aquela outra maior Gente, olha só Mesmo limpando Ela ainda continua aqui, né Alguma encrustrada aqui, ó Um pouco de De Raízes, né Mas Tá bom Tá perfeito Vamos levar ela assim mesmo Olha só que cor linda, pessoal Que ela já mostra aqui, ó Já demonstra Tem um vermelho, né Uns tons mais Marrons E Olha só, gente Que coisa linda aqui, ó Na beira d'água Um cristalzinho Um cristalzinho Meio amarelo Mas esse amarelo Não é que ele é um citrino, gente Mas sim porque ele tá Com inclusão de óxido de ferro Tá, então Esse aqui é um quartzo Comum, cristal, né Um cristal de quartzo comum Então agora vamos lá Colocar ela na bolsa Levar o cristalzinho aqui Que a gente ganhou de brinde agora, né E vamos nessa Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Ativa o sininho Pra que você receba notificações Quando eu lançar vídeos novos, ok Compartilha o vídeo Pra que seus amigos também Viam estar conhecendo esse canal Caso você tenha interesse Se você não estar adquirindo Alguma pedra preciosa bruta Né, pessoal Lapidada Entre em contato comigo Por esse Instagram Que eu vou estar deixando Aparecendo aqui embaixo Pessoal, tá Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E tchau, tchau Ó, o pessoal Tá irrigando ali, ó